O que que você quer conversar com isso? Escuta, o senhor, você rapaz aí que veio trabalhar aí, e eu quero saber depois, não sei se você já acertou alguma coisa com ele ou não, você já acertou alguma coisa com ele aí? Não. E você sabe quanto ele vai cobrar ou não? Não. Também não? Não. Não. Ou você tá sabendo de estar quieto? Não tô. Não tô sabendo de nada. Você já tá dando risada? É que eu não aguento. Eu não aguento ficar sério. Eu não posso conversar com pessoas, mas me responde certo. O que? Me responde as coisas certas. Prazer, pessoa que responde certo. Dá a mão aqui. Não. Você vai falar direito aí. Eu vou falar direito. Pode falar. Esse rapaz aí vai continuar aqui? Vai. Vai, então eu quero saber quanto que vai cobrar. Quanto que você acha que tem que pagar? Ah, não sei, não sei, eu quero saber. Quanto que você acha que tem que pagar? Ah, uns 35 milhões, 400 milhões. Ah, então beleza. Então combinado, hein? Até amanhã.